Vamos lá hein galera, seriedade hein galera, só peço isso hein. Littered by the taxing chains of fear, a stalwart soul must ever persevere, with insight does the hero choose, guidance born of ancient wisdom proven, peace not strife, the undenied conclusion, with justice does the hero rule, lead not the guiltless lamb to bloody slaughter, nor cleanse the lion's sins in sacred water, with strategy does the hero scheme, a cuntura mind, a hundred steps ahead, your allies close, your rivals stunned in dread, worthy you are found, go forth hero, seize your fate and rise, great worm, heart of the gate. Caraca, olha o dragão, o dragão morreu mano. Easy enough. The dragon's spirit floods your mind and memory in a great torrent of power, he is with you, he is within you, he is you, disbelief and resentment rise within you, only to be stopped at your mouth, the worm has claimed you and speaks through you. Caralho. I am Ansel, heart of the gate, butchered in flesh, risen in spirit. Reprimir as palavras que não são suas, procurar quem está possuindo sua mãe, tentar gritar. Ansel wends his way through your mind like an unstoppable river. Não pretendo lhe fazer a mão só me deixe ir, não fuja de um desafio, achava que os desafios me levariam a um tesouro, superei as provas, não sou um covarde. A deep sigh resonates within you, the torrent stills, only disturbed by the dragon's next words. Brack, my words aren't meant for you, they're meant for him. The emperor stirs in the astral prism, then in you, calm, curious and detached. Brack, my words are meant for you. Barrador, your presence has destroyed me as it ever did. Eu estou despertado. Eu estou despertado. Respira-me. Há muito tempo. Nós nos conhecemos uma vez. Há muito tempo. Nós cruzamos o Kalim juntos. E saímos o Altengrim. Nós construímos uma cidade ao mar. A resposta foi meu amigo. Amigo. Sim, e mais. Até que você me matou. Você chegou a dançar nas minhas mãos, Bordaran? Você me matou? Não é suficiente satisfação? Satisfação? Não. Você me deixou não escolha. Você teve todas as escolhas. Você se tornou ilícid. Eu te ofereci uma morte morta. Você escolhia lutar. E agora você traz seu trono para mim. Como longe o grande Bordaran caiu? Caralho! Que cansativo. Eu superei suas provas. Eu mereço uma recompensa. Foda-se. Tá nem aí. Que reunião comovente. Agora podem me soltar? Responda a pergunta devorador de mente. Estrela. 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 Você não vai escapar! Começa! Vai! Resistência lendária, controle de multidão. Caralho, fudeu! Bom, vou tentar bater nele mais uma vez. Agora você, filha da puta! Bebe a tua poção, seu merda! Ele está sem celeridade já? Bebe a poção. Arremessa o pergaminho. Ainda posso arremessar mais? Vou arremessar mais uma cura. Aqui não vai nada. E agora, cara, torce. Dá-lhe uma no Draco. Eu tenho. Porra! Dezessete. Tá bom. Aqui. Basta não tomar. É agora! Eu só preciso resistir a esse, maluco. Só preciso resistir a esse golpe. Quem vai acertar nele? É o Draco? Bora, Draco. Vocês não acreditaram! Vocês não acreditaram! Toma ali! Ninguém acreditou! O Chai estava falando. Volta! Volta! É estratégia, porra! É estratégia! Caralho! Pura estratégia, cara! Quase uma hora vai matar? Caralho! Salvar! Caralho, filho! Então é verdade? Você é baldurão? Por que escondeu sua verdadeira identidade de mim? Minha identidade verdadeira é a que você conhece desde o momento em que nos encontramos. Eu não conselho nada de você. Eu simplesmente deixei os detalhes que não foram pertinentes à nossa causa. Mas parece que você está interessado neles. Porra, cara. Olha só. Mas aí tem uma parada que ficou escrota. Porra, eles botaram o baldurão viado porque esse bicho deu em cima de mim, cara. Nada a ver, né? Eu quero saber tudo a seu respeito. Só preciso saber se você vai me matar como matou seu último amigo. Eu quero saber tudo a seu respeito. É como eu sempre te disse. Eu era apenas como você. Um adventurer que era grandeza. E em termos mortais, eu consegui isso. Como o Capitão do Anderando Eye, eu consegui o suficiente para encontrar toda essa porta. Eu estivei por um tempo para ver minha cidade. Mas não foi suficiente. Eu cresci mais de novo. Então, a lua me chamou para mim. E eu fui para ela com os olhos abertos. Como o Capitão Oil de Ofereis. O teu corpo acolhado foi destruído. Reino de當os. Em prolificação confiou pouco o tempo. Eu era armado no capítulo. Uma travão foi destruído. Minha軍ha foi destruída. Minha cruzada foi destruída. Minha tribuna foi destruída. Minha que perdeu. Minha espírito foi destruída. Minha espírito foi deslubado. Minha que foi destruído. Foi um ataque polvo, muito como o seu, e me tornou um Mind Flayer, entornado ao cérebro do cérebro. Foi Ansor que me encontrou. Ansor que me levou do cérebro do cérebro. Ansor que me levou de volta. Ele procurou me curar de minha doença, chamou a cada healer que ele encontrou. Apenas rompeu seu espírito na tentativa. Mas ele falhou de entender. Eu não queria curar. Eu não estava morto. Você está definitivamente doente. Ansor, Estel e seus aliados sempre morrem. Você não se sente mal por matar uma pessoa que te salvou? É claro que eu faço. Mais mais porque era Ansor. Mesmo depois que ele tenha exaustado toda a possibilidade de reversar minha condição, ele ainda clung para a esperança. Eu tentava convidá-lo de minha realidade. Eu estava no cusp de grandeza, além dos meus sonhos maiores. Mas tudo que ele conseguiu ver era um Mind Flayer. Ele veio para mim, quando eu dormi. Uma mercadoria morta na sua mente. Eu vi as peças. Eu senti a sua grívida. Eu não tinha escolha só de matá-lo primeiro. Foi um ato de preservação. Virar ele te compensa mesmo? Perder um amigo? O mais digno teria sido deixar que ele matasse você. Admiro seu compromisso com a sobrevivência, mas seus métodos são questionáveis. Vamos lá. Portanto, sim. E ser vivo ainda mais. Eu não acredito que eu sou ignorante do que eu perdia. Eu não posso desculpar minhas ações, mas eu desculpar que eles eram necessários. O passado é além da minha influência. O presente não é. É hora de continuarmos. Continua. As duas caixinhas restam nas mãos dos escolhidos. Nós devemos encontrá-las antes de confrontar o cérebro. Carla, que torrada. Olha a estratégia. Espaço 3 de nível de magia. Não vai dar para ressuscitar. F. Carla, que você nunca mais será esquecida. Não, ninguém me parou ainda. Estas caixinhas estão vendo tudo. Vamo, o que você quer falar, Williams? Eu falo. O que está aqui? Caro Ansur, eu já lhe disse mil vezes e vou dizer outra vez. Não há cura. Não tem problema. Eu estou bem. Até bem demais. Melhor do que jamais estive. Então por que se torturar assim? Bom, eu sei por que. É claro. Lembra de Yau Tengri? Você e eu velejamos por meses em busca do grande pinaco. Quando o encontramos, estávamos muito doentes. Mas você nunca me deixou. Nem mesmo por um segundo. Ainda que eu pudesse ter escolhido simplesmente bater as asas e ir embora. Você me disse que havia algo especial em ter essa experiência comigo. Sob o meu olhar. Você queria partilhar da minha paixão pela aventura. Era um privilégio, você disse. A verdade é que o privilégio foi meu. Ih, caralho! Vocês entenderam? Você foi a melhor coisa que já aconteceu. E eu nunca tive de pedir nada a você. Agora peço que pare. Posso não mais sentir, mas sei o que sente. Sei que vive em agonia. Não precisa ser assim. Seja livre. Voe. E saiba que mesmo eu não estando ao seu lado, sempre serei seu pau durão. Caralho! Meu Deus do céu! Eu não acredito. Por isso que o filho da puta deu em cima do meu dragão. Caralho! Então o baú durão, o grande herói que criou o baú dos gates. Em vez de ser baú durão, era melhor botar baí tolão. Caralho! Meu Deus do céu! Por quê? Mais um motivo. Para eu fazer aquilo que eu disse que ia fazer. Na primeira essência que tiver, eu vou arrancar a sua cabeça de devorador de mente. Eu não lembro disso. Isso aí. E quem tiver aqui vai acompanhar. Porque vai ser agora, filho. Né? Caralho! Então era um romance, porra, balduresco. Meu Deus! Por essa você não esperava. Vai ser goti mesmo. KKKKTNJ. Agora goti. Não tem nem como não ser. Caralho, Legio. Tu viu essa, cara? Tentou enrabar o meu dragão. Vocês não viram não, né? Vocês quase não assistem. Caralho! Ele apareceu sem camisa. Ele é... Você me lembra um amigo meu antigo. Caralho! Ele é um amigo meu, baldurão. Pô, ele falou baldurão, eu não me liguei. Aí ele é... Porra, a gente tinha um relacionamento. Ele era o meu bronco. Aí eu... Caralho! Aí eu perguntei... Pô, tá dando em cima de mim o devorador de mente do caralho? Aí ele falou assim... Tô. Porque você me lembra baldurão. Aí o... O diálogo tinha uma opção assim... Assim que eu tiver uma oportunidade eu vou esmagar a sua cabeça. Aí foi o que eu respondi. Eu falei... É, Ansu. Isso aí, Ansu. Eu falei... Assim que eu tiver uma oportunidade eu vou esmagar a sua cabeça. Isso aí ele ficou puto. Ele ficou puto. Caralho! Tá fudido na minha mão. Mas não é por isso não, galera. Não tem homofobia aqui não. É porque ele me enganou. E eu não gosto de ser enganado. Não, isso não deu problema. Tudo bem. O jogo deu opção. Mas... Pô, cara. Eu achei escroto ser essa porra. Uma taradice do caralho. Todo mundo querendo comer todo mundo. Isso eu achei bem zoado.